Música Vamos lá. um ale um governo eu faço a um O letto completo com bufala, ombra com bufala. Bomero, ricordati che io non rifiuto mai gli amici che si prestano, potevi essere anche di più, io non ti rimanevo così. A mi si muo spai. Qu'è druga la scena, ho, mi si muo pogongati. No, non. Mi si muo druga la scena, che voi pogongati. No, non tu. Qu'è druga la scena, che voi pogongati. No, non ti rimanevo. No, non ti rimanevo, ci si buona. Para dizer que não a pute, não a pute, senão... Ombra com rufa lá. Ombra, mais que se lhe faz a rosa, mais que se lhe faz a nua. Ombra com rosa. Vai. Ombra, assim, fa tu se for... ok. Vai mais mais piano, porque ninguém corre atrás. A coisa importante é que damos o que devemos ver. Massimo, caríssimo!